Eu peguei no cacetete do amigo do meu pai E era duro pra caralho, tá ligado? Eu falei, caralho, não tinha ideia que era tão duro assim Aí eu fico imaginando os malucos apanhando de cacetete no estádio de futebol Falando, caralho, como que os caras aguentam, mano? Essa porra aí não tem condição não, velho Dói pra caralho Eu peguei o bagulho na mão e dei tipo umas batidinhas assim, tá ligado? No meu braço pra ver se doía Mas isso que eu tô falando eu fiz tudo quando era criança, mano Então eu lembro que o bagulho doía, mas não sei se tem a ver com eu ser bem novo Cara, a pedofilia tá na cabeça de vocês, velho Eu tô falando do dia que eu peguei num cacetete pela primeira vez, velho Cacetete, cara Se você não sabe o que é isso, pesquisa aí, mano